Imaginem que você foi convidado para uma festa, porém o horário, em vez de ser, por exemplo, às 6 horas da tarde, está escrito que quando o Singularidade fazer 3 mil inscritos você deve ir à festa. Você concorda que isso é um referencial bem estranho. Isso trará uma enorme confusão para que todos cheguem no mesmo horário na festa. Você pode até prever usando estatística quando o Singularidade fará 3 mil inscritos, mas mesmo assim é algo muito impreciso. A necessidade de marcar tempo existe há muito tempo. Antes mesmo do período Neolítico e das primeiras civilizações, os seres humanos usavam a Lua como referência. Eles desenvolveram calendários lunários. Não se sabe ao certo para que eles faziam isso, mas provavelmente era para organizar caças em massa. É daí que vem o grande diferencial do Homo Sapiens. Ele consegue se organizar em grandes bandos e assim ele consegue compensar a sua falta de força. Porque se você comparar os seres humanos com os outros animais, o ser humano tem pouca força física. O grande diferencial dele é a sua inteligência. Ele usava a Lua como referência porque ela é uma constante na natureza. O período de lunação que seria passar por todas as fases da Lua dura cerca de basicamente um mês e o período de uma fase para a outra basicamente sete dias. Ou seja, dá para dividir a semana em fases da Lua. Conforme nós avançamos na nossa tecnologia, ela vai ficando cada vez mais precisa. Como eu disse no vídeo da mudança do sistema internacional de 2019, nós precisamos de medidas cada vez mais precisas. E é isso que os físicos estão desenvolvendo com o tempo. Eles estão agora criando relógios atômicos, que atrasam ou adiantam um segundo em milhões de anos. Ou seja, basicamente eles nunca atrasam. Nesse vídeo nós veremos nossas primeiras noções de tempo, ou seja, nossos primeiros calendários, nossos primeiros relógios, até a nossa tecnologia mais precisa atualmente, que são os relógios atômicos. E é isso que nós veremos nesse vídeo. Relógios e calendários. E aí, Cosmólogos, tudo certo? Quem fala vem do canal Singularidade. E esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série O Que É O Tempo? Nesse vídeo nós veremos os relógios e os calendários, que marcam o tempo, basicamente. Como eu disse, marcar um tempo é algo muito importante para qualquer civilização. Um dos primeiros registros dos primeiros calendários, que é algo muito impressionante, é o calendário dos Sumérios, que remonta a 2.700 anos antes de Cristo. Ou seja, quase 4.700 anos atrás. O calendário tinha 12 meses lunares, que tinham cerca de 29 ou 30 dias, que somadas davam 354 dias no ano. Podemos ver agora que ele é um calendário muito impreciso, mas para a época era algo muito útil. Já como ele tinha 11 dias a menos do que o calendário normal, eles adicionavam a cada 4 anos um mês, que basicamente seria um ano biscesso, digamos assim, que em vez de adicionar um dia, adicionava um mês inteiro. Mas um dos calendários mais impressionantes mesmo foram os egípcios. Porque já como essa economia girava em torno do Rio Nilo, ou seja, eles precisavam prever as cheias, e quando não tinha água lá, o calendário tinha 365 dias. Os egípcios realmente tinham uma grande noção de matemática e astronomia, como você pode perceber. Antigamente se criava calendários principalmente para as estações do ano, que era algo extremamente importante para a agricultura e para a caça também. Temos como os principais calendários agora o calendário islâmico, que começa a contar os seus anos a partir da fuga de Maomé para Medina. Nesse calendário nós estamos no ano 1400, mais ou menos. O calendário gregoriano, que é o calendário que nós conhecemos aqui no Brasil, que se baseia em depois e antes de Cristo. E também nós temos o calendário chinês, que eu acho algo muito interessante desse calendário, é que ele associa signos a anos e as meses. É um sistema astrológico muito complicado, e muito diferente do sistema aqui ocidental. Não que eu acredite em astrologia, nós estamos aqui no canal de astronomia, mas é algo muito interessante. Bem, agora que nós vimos um pouco sobre calendários, nós vimos sobre relógios. Relógios existem há muito tempo. Um dos primeiros relógios era um relógio solar, que você se baseia nas sombras deixadas por esse relógio. Porém, obviamente, ele não funciona de noite. O próprio SOR é usado também como um relógio. Se você observar, as posições dele revelam os horários. Existem milhares de relógios movidos a quartzos, a cordas, a obeliscos, enfim. Agora nós falamos do relógio mais comum do dia a dia, que é o relógio de quartzo. O quartzo, no caso, ele usa a oscilação do quartzo. O quartzo, ele tem a propriedade, assim como outros cristais, de oscilar quando é lançada uma voltagem elétrica. Isso é o efeito piezoelétrico. Eu não sei como é que se pronuncia, mas está aí na tela o nome do efeito. É bem complicado para falar na verdade. O quartzo, ele oscila 32.768 vezes por segundo. Ele é usado normalmente para relógios de pulsos, e às vezes para computadores. Porém, a oscilação do quartzo varia conforme a temperatura do ambiente. Então, já como no dia a dia nós estamos expostos a várias temperaturas, você está em casa com o seu ar-condicionado, que é muito mais fresco, você vai na rua, é muito mais quente, por causa dessas variações de temperatura, o quartzo acaba variando as suas oscilações. Então, isso faz com que ele ganhe ou perca alguns segundos conforme o tempo. Bem, isso é bem preciso para o nosso dia a dia. Às vezes, nós nem percebemos que eles estão atrasados ou adiantados. Porém, em altas tecnologias, esse erro não pode ser aceito. Por exemplo, nos satélites. Num GPS, se você atrasar somente um bilionésimo de segundo, a diferença no posicionamento global seria de um metro. Um GPS, ele usa um relógio atômico e usa até cálculos relativísticos. Ou seja, por ele estar na órbita da Terra e o campo gravitacional ser menor, a passagem de tempo dele é mais rápida. Então, ele precisa compensar isso. Bem, os relógios atômicos funcionam através da oscilação do átomo de Césio-133, que vibra aproximadamente 9,2 bilhões de vezes por segundo. Isso é muita coisa! E desde 1967, um segundo é definido como essa oscilação. A cada momento que os átomos são excitados, eles passam por um contador e são informados para um computador. Mesmo que talvez a frequência das ondas atrasem, ainda assim serão muitos átomos, e um só deles não fará diferença na contagem. Se o mecanismo do relógio detectar uma quantidade significativa de átomos que não foram excitados, o cristal de quartzo corrige a frequência das ondas de quartzo, e os átomos voltam a se energizar. Isso se chama feedback loop. Uma tradução bem tosca seria um loop de retorno. Assim, o próprio relógio atômico conserta seus erros, e faz os átomos oscilarem de novo, marcando um segundo cada vez que eles passam. Mas isso com certeza falha alguma hora. Digo em milhões ou até bilhões de anos. Relógios atômicos são muito precisos porque eles não usam pulsos elétricos, assim como os relógios normais, mas sim pulsos eletromagnéticos. E sua contagem não é feita com cristais, mas sim com átomos individuais. Daí vem o seu nome relógio atômico. Atualmente ele é o relógio mais preciso, porém estão criando até relógios quânticos. Eles usariam propriedades da mecânica quântica, e basicamente não atrasariam nunca. Atualmente não existe necessidade disso. O Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos já tem um relógio que demora 14 bilhões de anos para atrasar um segundo. 14 bilhões de anos é quase a idade do universo, então a gente já está numa precisão muito grande. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo sobre relógios e calendários. Espero que tenha gostado. Se gostou deixe seu like, comente nos comentários caso tenha alguma dúvida. ou alguma sugestão. Se inscreva no canal para não aprender um vídeo como esse. É isso galera, até o próximo vídeo. Falou!